Meus amigos, a todos, muito boa noite. Uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Depois de poucos anos de idade. Poucos anos de idade. Estar aqui, essa maravilha de apresentador. É isso, Roberto. Este conjunto do Paulão. Paulão e seus meninos. Vamos lá. Eu vou mandar prender esta negra isolenta que me fez uma falseta e me desagatou. Porque eu não lhe dei. O meu amor, isto é conversa pra doutor. Mas ela foi criada. Na rota de malandragem, hoje vive com visagem. Eu sei que com essa negra não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palinha. E a minha abinha é bem curtinha e também rasgou. O terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a rosinha e a camisa de cera. Comprei a prestação na mão do Salomão. Por preço de ocasião. Ainda não paguei a primeira prestação. E do céu, que confusão. Eu vou mandar prender. Esta negra isolenta que me fez uma falseta e me desagatou. Porque eu não lhe dei. O meu amor, isto é conversa pra doutor. Mas ela foi criada. Na rota de malandragem, hoje vive com visagem. Mas eu sei que com essa negra não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palinha. E a minha abinha é bem curtinha e também rasgou. O terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a rosinha e a camisa de cera. Que comprei a prestação no Salomão. Por preço de ocasião. Ainda não paguei a primeira prestação. E do céu, que confusão. Eu vou mandar prender. Esta negra isolenta que me fez uma falseta e me desagatou. Porque eu não lhe dei. O meu amor, isto é conversa pra doutor. Mas ela foi criada. Na rota de malandragem, hoje vive com visagem. E eu sei que com essa negra não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palinha. E a minha abinha é bem curtinha e também rasgou. Ficou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a rosinha e a camisa de cera. Que comprei a prestação do Salomão. Por preço de ocasião. Ainda não paguei a primeira prestação. Ainda não paguei a primeira prestação. Desde o dia em que eu te vi. Jurasse nunca mais tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito. Dando pinote dentro do meu peito. Mas agora eu quero, eu quero saber. Qual a sua opinião. Pra resolver nossa situação. Pode ser ou está difícil o coração. Desde o dia em que eu te vi. Jurasse nunca mais. Tive alegria. Tive alegria. Meu coração ficou daquele jeito. Tive alegria. 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 Pra resolver nossa situação Pode ser ou está difícil o coração Eu trabalhei durante o ano inteiro Pra conseguir juntar algum dinheiro Fiz uma casa que é um amor Nós tem rádio, a ladeira e também O dilatom, nossa casinha lá na Marambalha Fica a dois passos na beira da praia E se você achar que lhe contém Eu lhe garanto tudo isto e o céu também Eu lhe garanto tudo isto e o céu também Eu lhe garanto tudo isto e o céu também Desde o dia que passei Numa estina e pisei num despacho Dentro no samba meu compostador Nem procuro a cadência e não acho Meu samba e meu verde vão fazer sucesso Há sempre um porém ou a gavinha Fico a noite inteira no final do sorte com ninguém Mas eu vou num canto, vou num pai de santo Pedir qualquer dia Que lhe deu uns passos, que lhe deu uns passos, uns banhos de ervas e uma guia Está aqui o endereço, o senhor que eu conheço me deu há três dias Uma joelha e 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 uma batata de estudo Na exata é uma casa e uma caixinha Acabou! Baiana que entra na roda Só fica parada, não canta no samba Não vale nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na mão Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta no samba, não vale nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na mão A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima E vira os olhinha E vira os olhinhas E, meu senhor Baiana que é tão bom Canta, não canta, não pode nem nada Só sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira De qualquer maneira E mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na mão Segundo A falsa baiana quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa! Opa! A gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho de cima E vira os olhinhas E dizem Eu sou filha de São Salvador Muito obrigado Vocês desculpem Porque eu sou assim mesmo Brincando com todo respeito Quero uma mulher Que sai embalavar e cozinhar Que de manhã cedo Me acorde na hora de trabalhar Só existe uma E sem ela eu não vivo em paz Emília, Emília, Emília Não posso mais Eu quero uma mulher Que sai embalavar e cozinhar Que de manhã cedo Me acorde na hora de trabalhar Só existe uma E sem ela eu não vivo em paz Emília, Emília, Emília Emília, não faço mais Ninguém sabe igual a ela Preparar o meu café Não desfazendo das outras Emília é mulher Papai do céu é quem sabe A falta que ela me faz Emília, Emília, Emília Não posso mais Não posso mais Eu quero uma mulher Que sai embalavar e cozinhar Que de manhã cedo Que de manhã cedo Me acorde na hora de trabalhar Emília, Emília, Emília Só existe uma E sem ela eu não vivo em paz Emília, Emília, Emília Emília, Emília Não posso mais Emília, Emília 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 Eu sou o samba E corações brasileiro Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba Queremos samba Queremos samba Queremos samba Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou o samba Sou o natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem levo a alegria Para melhor E corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Queremos samba Eu sou o samba Queremos samba Queremos samba Queremos samba Estas melodias Pro Brasil Feliz Eu sou o samba Mexa com ele, vem! Mais um samba, vamos! Mais um samba, vamos cantando Esta melodia do vazio feliz O escurinho era um escuro direitinho Agora está com a mania de brigão Agora a zebraga de madrinha, uma cumba de alguma escurinho Ele fez ingratidão Saiu de cana, ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga, procurar intriga Já foi no morro do macaco, já bateu no bama Já foi no morro dos capritos, provocar conflitos Já foi no morro do pinto, acabar contando O escurinho era um escuro direitinho Agora está com a mania de brigão Para se praga de madrinha, uma cumba de alguma escurinha Que ele fez ingratidão Saiu de cana, ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não Já foi no morro da formiga, procurar intriga Já foi no morro do macaco, já bateu no bamba Já foi no morro dos capritos, provocar conflitos Já foi no morro do pinto, acabou contando Acabou